E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como cadastrar um cartão de crédito em sua conta do Paypal. Toda vez que você for realizar agora uma compra online, não precisa mais ficar digitando os dados do seu cartão de crédito. É só logar com a sua conta do Paypal. Para isso é necessário ter uma conta no Paypal. Eu já fiz o vídeo ensinando passo a passo como criar a sua. Vou deixar o card aqui no topo. Já fiz o vídeo também de como transferir o dinheiro do Paypal para a sua conta bancária. Vou deixar o card também aqui no topo, é só clicar. Então após criar a sua conta, você vai acessar o site paypal.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição. E é só vir aqui no topo e entrar. E nesta tela você vai digitar o seu e-mail ou número de celular e logo abaixo a senha e clicar em login. Já loguei então em minha conta. Pode aparecer esta tela aqui para você. É só clicar abaixo em ir para minha conta. Entramos então na tela principal do Paypal. Vamos lá no topo clicar em carteira. A esquerda você vai encontrar uma lista de cartões já cadastrados. Caso não tenha nenhuma, vamos cadastrar o seu cartão agora clicando aqui, adicionar um cartão. Nesta tela você vai digitar os dados do seu cartão de débito ou crédito. Então aqui você seleciona se é débito ou crédito. Logo abaixo o número do cartão. O tipo do cartão. A data de vencimento. E o código de segurança. Este código aparece bem no finalzinho, são os três últimos dígitos. E por último você vai cadastrar o endereço, na qual está a fatura do seu cartão de crédito. Caso não tenha nenhum endereço cadastrado, você vai clicar aqui, adicionar novo endereço. E após preencher todos os dados, você vai clicar em adicionar cartão. Após você cadastrar o seu cartão, ele vai aparecer aqui do lado esquerdo da sua tela. Porém vai ser necessário você confirmar que ele é seu. Então o Paypal vai enviar um valor aleatório de R$ 0,70 a R$ 2,00 para o seu cartão de débito ou crédito. E este valor você vai confirmar em sua conta. Então tem algumas contas aqui cadastradas. Vou clicar em uma delas. E é só clicar aqui em informe o valor cobrado para confirmar o seu cartão. Então você vai acessar sua fatura. Vai encontrar o valor enviado pelo Paypal e vai digitar aqui abaixo em valor da cobrança. E é só finalizar clicando em confirmar. Este valor será enviado em sua conta entre 2 a 3 dias úteis. E o valor debitado em seu cartão de crédito será reembolsado no prazo de 1 a 2 faturas. Então como o Paypal ficou muito fácil de utilizar cartão de crédito ou débito. Você não precisa ficar digitando toda vez as informações. É só logar com a sua conta de Paypal quando for efetuar um pagamento. E o vídeo de hoje foi esse. Mas se ficou alguma dúvida pode digitar nos comentários que eu respondo todo mundo. E se curtiu deixa o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho